E ao ITV segunda edição, oferecimento, viver sem catarata é maravilhoso, é só querer, hospital de olhos bucar. Realizada em Floriano, abertura oficial da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Mesmo com dificuldades, agricultores florianenses seguem firme na produção de várias culturas. Diocese de Floriano realiza últimos preparativos para a caminhada da paz neste sábado. E mais, hoje tem rock e bebê, é o projeto Boca da Noite no Espaço Cultural Maria Bonita. São os destaques desta edição, hoje são 17 de agosto e o Piauí TV segunda edição está começando. Olá, boa noite. A campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite começou no último dia 6 de agosto e segue até o dia 31 deste mês. E hoje foi realizada em todo o país, inclusive aqui em Floriano, a abertura oficial da campanha. A meta é imunizar 95% do público-alvo. Este ano, a vacinação será feita de forma indiscriminada. Ou seja, mesmo as crianças que já estavam com o esquema vacinal completo, devem ser levadas aos postos de saúde para receber mais um reforço. Crianças como a pequena Lara Maria, de 3 anos, que recebeu a vacina.